Fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Felipe Alves, agente imobiliário na cidade de Paulínia. E hoje eu trago para vocês esta linda casa-terra em condomínio, 300 metros de terreno, com 165 de construção. Uma casa elegante, só para você ter ideia, conta com energia fotovoltaica. Na garagem, já tem tomadas pensando nos carros elétricos. Uma casa com paisagismo, pronta para você e a sua família desfrutarem e serem muito felizes. Sem mais delongas, vamos conhecer agora o imóvel. Aqui dentro do imóvel, você tem a visão do pé direito alto, da integração dos ambientes. E desde já eu peço, deixe o seu like e se inscreva no canal. Vou mostrar todos os ângulos da casa para que você possa visualizar todos os detalhes. Temos ali uma máquina de ar-condicionado, outra aqui para refrigerar bem os ambientes. Toda a casa tem um infro para ar-condicionado. Aqui temos a porta de entrada e a porta de acesso direto da garagem. Entrando aqui, nós temos um espaço bem legal para o home. E aqui é a área íntima que vamos conhecer daqui a pouco. Veja só que bacana, porque nós temos a cozinha e temos também aqui a área gourmet, que ficou de um tamanho fantástico. A cozinha rica em armários, detalhe enripado, já equipada com coifa, cooktop, forno. A dispensa, comportação fona de madeira, excelente tamanho. A lavanderia, vale ressaltar que a casa tem aquecimento central e gás encanado. Olha o espaço bacana aqui também para você pendurar as roupas em uma área também íntima da casa. E ela possui energia fotovoltaica, já está ativa, já está trabalhando. Então é uma casa que além de luxo, elegância, comodidade para você e sua família, ela também gera uma renda através e economia através do fotovoltaica. Aqui nós estamos no gourmet, veja só que espaço gostoso, que espaço bacana, um painel amplo para você se divertir com a sua família e um banho completo que atende aqui a área gourmet, como também a área da piscina. Outra perspectiva para você, nós temos aqui as esquadrilhas que abrem totalmente. Aí você integra todo o ambiente externo com o ambiente do gourmet e o ambiente da casa. Veja só que revestimento bonito da piscina, tamanho excelente. Ela possui aquecimento, então ela pode ser utilizada em qualquer época do ano. Ali nós temos um recuo lateral que vem desde a rua diretamente para cá. E temos aqui o quarto do despejo, o famoso quartinho aí, depósito, quartinho da bagunça. Olha que bacana este imóvel. Toda a descrição, todos os detalhes, os meus contatos para agendamento de visita estão aqui abaixo deste vídeo. Agora vamos conhecer os três quartos e a suíte master. Um tamanho excelente. O banho que atende os dois dormitórios. E esta é a casa que você estava procurando. O condomínio conta com uma estrutura de lazer excelente. Aqui nós temos a suíte, planejado de fora a fora, já com espaço aqui para a sua TV. Ambiente bem gostoso, bem agradável, com ar-condicionado. E aqui o banho da suíte do casal do dono da casa. Se você gostou desta casa, entre em contato comigo. Os meus contatos estão na descrição do vídeo. Eu sou Felipe Alves, agente imobiliário na cidade de Paulínia. E terei o prazer de te atender. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Tchau, tchau. Até o nosso próximo vídeo.